Juízes Capítulo 4 Depois que Ud morreu, o povo de Israel pecou novamente contra Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deixou que eles fossem conquistados por Jabim, rei de Canaã, que governava. Cidade de Razor O comandante do seu exército era Císera, que morava em Arosete-Agojim. Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos ele maltratou o povo de Israel sem dó. Nem piedade. Então o povo de Israel pediu socorro a Deus, o Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era profetisa. Era também juíza dos israelitas naquele tempo. Havia uma palmeira entre Ramai e Betel, na região montanhosa de Efraim. Débora sentava-se. Debaixo dela, e os israelitas vinham até ali para que ela julgasse as questões que eles traziam. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse, O Senhor, o Deus de Israel, está lhe dando esta ordem, e escolha. Dez mil homens das tribos de Naftali e Zebulon e os leve ao Monte Tabor. Eu vou trazer Císera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Kizom para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença. Então Baraque disse a Débora, só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Ela respondeu, está bem. Eu vou com você. Mas você não ficará com as honras da vitória, pois O Senhor Deus entregará Císera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Quedes. Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali para a cidade de Quedes, e dez mil homens o Seguiram. E Débora foi com ele. Acontece que Héber, o quineu, havia se separado dos outros quineus, os descendentes de Obabe, cunhado de Moisés. Ele havia armado as suas barracas perto do carvalho de Zananim, que não ficava longe de Quedes. Avisaram Císera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao Monte Tabor. Então ele mandou ouvir os seus novecentos carros de ferro e todos os seus homens e os fez ir de Arosete a Gojim até o rio Kizom. Então Débora disse a Baraque, vá agora porque é hoje que o Senhor lhe dará a vitória sobre Císera. O Senhor está com você. Então Baraque desceu do Monte Tabor com os seus dez mil homens. Quando Baraque apareceu com o seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Císera. Aí Císera desceu do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete a Gojim. Todo o exército de Císera foi destruído, ninguém escapou. Porém Císera fugiu para a barraca de Jael, mulher de Éber, o Quineu. Ele fez isso porque Jabim, rei de Razor, estava em paz com a família de Éber. Jael saiu da barraca para encontrar Císera e lhe disse, E entre, meu senhor, entre na minha barraca. Não tenha medo. Então ele entrou, e Jael o cobriu com um tapete. E Císera pediu a ela, por favor, me dê um pouco de água porque estou com muita sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois cobriu Císera de novo. E ele disse, e fique na porta da barraca e, se alguma pessoa vier e perguntar se há alguém aqui. Diga que não. Císera estava muito cansado e caiu num sono profundo. Aí Jael pegou um martelo e uma estacada. Barraca, entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele, na fonte. A estaca atravessou a cabeça. E entrou na terra. E ele morreu. Quando Baraque chegou, perseguindo Císera, Jael saiu para encontrá-lo e disse, Venha cá, e eu. Lhe mostro o homem que você está procurando. Então Baraque foi com ela e encontrou Císera no chão, morto, com a estaca atravessada na cabeça. Naquele dia Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, o rei Cananeu. E eles continuaram atacando Jabim cada vez mais, até acabarem com ele. Segundo Coríntios. Capítulo 12. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso. De fato, aconteceu ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado, de repente, ao paraíso. Não sei se isso, de fato, aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. E ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem. Mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Três vezes orei ao Senhor, pedindo que ele me tirasse esse sofrimento. Mas ele me respondeu, na minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte. Quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Por que, quando perco toda a minha força, então, tenho a força de Cristo em mim? Eu estou agindo como um louco, mas foram vocês que me obrigaram a isso. Por que vocês é que deviam falar bem de mim? Pois, mesmo que eu não valha nada, não sou inferior, de modo nenhum, a esses tais super-apóstolos de vocês. As coisas que provam que, de fato, sou apóstolo foram feitas entre vocês com muita paciência. Foram sinais, maravilhas e milagres. Como é que vocês foram tratados pior do que as outras igrejas? A única diferença é que eu não exigi que vocês me ajudassem. Por favor, perdoem essa injustiça. Já estou preparado para fazer a minha terceira visita a vocês e novamente não vou exigir que vocês me ajudem. Eu quero vocês e não o dinheiro de vocês. Afinal de contas, são os pais que devem Juntar dinheiro para os filhos, e não os filhos, para os pais. Vou ficar contente em gastar tudo o que tenho e até a mim mesmo para ajudá-los. Será que vocês Me amarão menos só porque eu os amo tanto? Portanto, vocês vão concordar que eu não exigi nada de vocês. Porém, alguém poderá dizer que os Enganei e tapeei com mentiras. Por acaso, explorei vocês por meio de algum mensageiro que lhes mandei? Eu pedi a Tito que fosse visitá-los e mandei com ele o outro irmão na fé. Por acaso, Tito os Explorou? Será que nós dois não temos agido do mesmo modo e com o mesmo espírito? Talvez vocês pensem que estamos querendo nos defender diante de vocês, mas não é isso. Falamos Como Cristo nos mandaria falar, na presença de Deus. E tudo o que fazemos, queridos amigos, é Para ajudar vocês Tenho medo de que, quando chegar aí, eu os encontre diferentes do que eu gostaria que fossem Que vocês me achem diferente do que gostariam que eu fosse Tenho medo também de encontrar Brigas e ciumeiras, ódio e egoísmo, insultos, falatório, orgulho e desordens Receio ainda que na minha próxima visita o meu Deus me humilhe diante de vocês e que eu tenha De chorar por muitos de vocês que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no Passado e não se arrependeram da sua imoralidade sexual, nem das relações sexuais proibidas, nem De outras coisas indecentes que faziam